Quando alguém dizer que eu não sinto nada por você Não dê atenção, meu coração diz que eu não posso viver sem você Não quero não, a saudade veio nessa madrugada E eu nem dormi E hoje eu fiquei a te esperar Aqui, quando a noite cai Eu só penso em você Tudo que se passou Se eu não quero esquecer Se eu só quero viver Tudo que eu já vivi Pois tão grande é o amor Que sinto por ti A noite cai, a estrela rasga as nuvens, ilumina a flor Nos campos se destaca entre todas a mais linda Os ventos sopram sussurrando versos de amor Me ajoelho pedindo ao destino me dê esta flor Uma luz brilha distante mesmo havendo escuridão Refletindo um sentimento único no coração Luz que nasce dos teus olhos e me faz sonhar Me mostrando o caminho quando eu não encontrar Mesmo que arranquei meus olhos Conseguiria ver Que nada é mais brilhante e perfeita que você Me ouça atentamente Pois quero te falar Que vim pra este mundo Eu nasci pra te amar Nem escrevendo com astros no céu Que te quero tanto nem assim Mostraria O quanto eu te amo Eu te provaria centenas de vezes Mas seria pouco Se bem que por você eu faria tudo de novo Gotículas de lágrimas, poemas, palavras Não podem traduzir o que o meu coração declara Se faltar palavras o silêncio vai dizer Mesmo o mundo estando morto nele eu amarei você Serei apenas a gração A sua luz na escuridão Vendo que seca as tuas lágrimas Silêncio na multidão Serei tuas lembranças Tuas lembranças Quando sentir saudade Meu amor Quando a noite cai Eu só penso em você Tudo que se passou Eu não quero esquecer Eu não quero esquecer Eu só quero viver Tudo que eu já vivi Pois tão grande é o amor Quando a noite cai Eu só penso em você Eu só penso em você Tudo que se passou Eu não quero esquecer Eu só quero viver Tudo que eu já vivi Pois tão grande é o amor Me sinto por ti Me sinto por ti Alemão Oh, oh, oh